Muito bem, reportagem, mais uma vez, falando aqui do Valentinas Pet Store, falar um pouquinho sobre hidratação, os banhos especiais que existem por aqui, para a gente poder falar um pouquinho como que eles funcionam e o bem, logicamente, que eles trazem para as raças, os filhotes. E hoje a gente está aqui com a Michelle, que vai falar com a gente um pouquinho sobre como que funciona esse trabalho. Tudo bem, Michelle? Conte para a gente como que é esse trabalho de hidratação que vocês fazem nos pets, como que funciona isso, tudo bem? Tudo bem. Então, a hidratação, essa é uma linha da Hidra. Essa linha, ela é uma hidratação para pelo e pele. Ela é, assim, é muito boa, é uma hidratação que, assim, o cheiro dela é sensacional e a durabilidade do banho também é bem maior. Assim, o animal, ele vem tomar banho, na outra semana ele volta ainda com o cheiro da hidratação, né? Ele tem o shampoo, tem a máscara, que ela tem uma ação mais ativada com o buster e na secagem a gente utiliza o leite hidratante e para finalizar a colônia. Então, assim, é um produto muito bacana, né? E vale realmente a pena. Bacana, ó. Os produtos estão aqui que a gente está mostrando e aqui a gente tem vários produtos, né? Que vocês vão utilizando passo a passo do banho. Isso, é o shampoo, né? Aí vem o condicionador, que junto com o buster, ele tem uma ação mais ativa. E aí, na finalização, a gente utiliza o leite hidratante, né? E, por fim, a gente utiliza a colônia, que é o que faz toda a diferença aí no banho. E a durabilidade também é bem maior. E o pessoal, depois do banho, né? Os mamães e os papais, eles percebem a diferença? Sim, com certeza. Com certeza. Percebem, eles comentam, né? Que realmente dura mesmo bastante o banho. Então, é bem bacana. Realmente vale a pena. Quem ainda não conhece, vale a pena experimentar. E nós estamos aqui no furo, ó. Aqui é onde eles tomam o banho e relaxam. E eles vão se acostumando, né? Isso, né? Aqui, a intenção realmente é fazer o momento do banho um momento relaxante, né? Você vê que não tem estresse. Você vê que o animal fica totalmente à vontade, né? Então, é bem bacana. A gente está mostrando alguns filhotinhos também. Os filhotes, eles vão se acostumando aos poucos. Sim, os filhotes é assim. O que a gente sempre comenta com os papais, né? E mamães de pet. Já começar a trazer já no começo, eles já vão se habituando, já vão se acostumando, né? Com a rotina do banho e tosa. E isso acaba tornando para eles um momento de prazer, né? O momento do banho. É isso aí, mais do que banho, tratamento especial, Valentina, deixa isso à disposição de todos vocês. Michelle, bacana. Então, a gente fala um pouquinho do furô, um pouco desses produtos especiais que nós estamos mostrando aqui, né? E também um pouquinho dos filhotes, né? Que vão se acostumando. E isso vai se tornando aí realmente uma rotina para eles, né? O cuidado com os filhotes aí, né? Os papais e mamães gostam de tê-los cada vez melhor cuidados. Michelle, eu gostaria de agradecer de você ter atendido a gente. E a gente poder explicar um pouquinho aí para os nossos ouvintes, leitores, sobre esse banho, o furô. E também esses produtos especiais e tratamentos também que fazem a diferença para os pets. Obrigado, viu? Imagina, a gente que agradece mais uma vez vocês aqui no Valentinas. E vale a pena agendar um banho e conhecer o nosso produto, que é muito bacana. Muito bem, então aqui na descrição você vai ter todos os contatos, as informações. E é só realmente procurar aí pelo Instagram, Valentinas Pet Store. Lá você vai ter todas as informações e sempre aqui no 14 News a gente traz esses detalhes, né? Sempre tirando as dúvidas de todos vocês. É isso que tínhamos. Um abraço a todos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!